Vem com a Gildéa Marques Mira em mim, olhe dentro dos meus olhos, vê se entende que hoje é o fim Esse amor talvez não seja o que busquei Stop aí, já não vejo um motivo, uma chance disso prosseguir Quem chorou fui eu E mesmo assim, admito não é fácil apagar o sentimento em mim Fingir que morreu, porque nem adoeceu Não vem dizer que se arrependeu de novo Já é tarde e acabou Não chore agora, talvez, depois de dormir Pois quando acordar, não estarei mais aqui Stop aí, e não tente outro beijo, pois não vou permitir Esse amor já deu Mira em mim, olhe dentro dos meus olhos, vê se entende que hoje é o fim Esse amor talvez não seja o que busquei Não vem dizer que se arrependeu de novo Já é tarde e acabou Não chore agora, talvez, depois de dormir Pois quando acordar, não estarei mais aqui Não estarei mais aqui Stop aí, já não vejo um motivo, uma chance disso prosseguir Quem chorou fui eu E mesmo assim, admito não é fácil apagar o sentimento em mim Fingir que morreu, porque nem adoeceu Vem com a Judéia Marques Respira fundo Respira fundo Eu tenho tanto pra dizer Talvez você não consiga entender Mas tem o melhor de mim Nunca pensei Que o fim Que o fim seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero Eu já esperei demais Eu Tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tava errado Fiz de tudo o que você pediu pra fazer E sei Acabei te assustando Todo dia Um novo plano E você só queria Um tempo Um momento Um instante De prazer Então me diz O que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz O que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você Mas o certo pra você tava errado Fiz de tudo o que você pediu pra fazer E sei Acabei Eu tentei Acabei 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 Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você E aí 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 Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo, você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Vem com a Judea Marques Vem se apaixonar Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério É sério, é sério, é sério Pega as suas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo o que eu sonhei Quero ser feliz contigo Eu quero ser Seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção À lua Em direção À lua Vem Vem com Judea Marques Vem se apaixonar Pega as suas coisas Pega as suas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara Tu tens cara De tudo o que eu sonhei Quero ser feliz contigo Eu quero ser Seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção À lua Em direção Em direção À lua À lua Procurei Procurei E encontrei Meu amor Minha cara Metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro Noturno Noturno Quer ser Meu par Procure entender Por quê Eu sem você Já não turno Nem sei voar Sonhar Sonhar Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Vem Vem com Judea Marques Vem se apaixonar Sou pássaro Sou pássaro Noturno Quer ser Meu par Procure entender Por quê Eu sem você Já não turno Nem sei voar Sonhar 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 Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Se eu conhecesse a palma da minha mão O tanto que eu te conheço Deve tá deitada com a TV ligada olhando o celular Só pra te provar Sei que toda hora olha a nossa conversa E eu também tô nessa rir Quem vai tomar A decisão de começar a digitar Tá se enganando Enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando Tá molhando o travesseiro Mas será pra tá molhando a minha cama Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me Faça-me o favor Como é que cê tá bem Se tá ouvindo, Pablo Deixa de caô Cê tá sofrendo Cê tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me Faça-me o favor Como é que cê tá sofrendo Se tá ouvindo, Pablo Cê tá sofrendo Oh 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 Deixa de caô Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça mil, puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser esse cano de matar Sua sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, rai essa língua passando Oh, vontade de ser esse cano de matar Sua sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, rai essa língua passando em mim Vem, conjo bem amar Vem se apaixonar Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser esse cano de matar Sua sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, rai essa língua passando Oh, vontade de ser esse cano de matar Sua sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, rai essa língua passando Oh, vontade de ser esse cano de matar Sua sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, rai essa língua passando em mim Deixe uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás Oh, boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você me fez amar Eu era um mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você me fez amar Eu era um mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era um mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como eu Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Vem com a Gildea Marques Queria que não fosse como eu Queria que não fosse como eu Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Você viu que o bar que a gente ia fechou Sabe aquela balada mudou de ambiente Você viu que eu mudei de apartamento Pois é Também não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo Que eu não sou seu ex Se depois de mim passou Na sua vida os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender Que você fez merda E agora que entendeu já era Que pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo Se já faz muito tempo Que eu não sou seu ex Se depois de mim passou Na sua vida os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender Que você fez merda E agora que entendeu já era E pra passado não tem fila de espera Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou O tempo Foi difícil Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo Que eu não sou seu ex Se depois de mim passou Na sua vida os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender Que você fez merda E agora que entendeu já era Que pra passado não tem fila de espera Que pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo Que eu não sou seu ex Se depois de mim passou Na sua vida os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender Que você fez merda E agora que entendeu já era E pra passado não tem fila de espera Você demorou pra entender Que você fez merda E agora que entendeu já era E pra passado não tem fila de espera Vem com Gilberto Amar E aí, olá Você me esperava, né Pra ser só seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que eu sempre dou um jeito E aí, olá Você me esperava, né Pra ser só seu príncipe Pra ser só seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Será que rola Será que rola Sem final que me diz Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que eu sempre dou um jeito E na viola Jusson Marques Veja só Sei que palavras não consertam nada Mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere De outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Eu sofri bem mais Mais, mais, mais Preciso te dizer o que acontece O que acontece com meu sentimento Chego em casa Não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Não passam Vem com Judea Marques Vem se apaixonar Afinal O nosso caso não O nosso caso não difere De outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Eu sofri bem mais Mais, mais Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa Não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa Não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam O silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Essa música eu dedico a minha filha, Lua Pega as suas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Eu quero ser Seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção A lua Em direção A lua A lua Vem com a Gildéia Marques Vem se apaixonar Pega as suas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Eu quero ser Seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Em direção A lua Vem com a Gildéia Marques Vem com a Gildéia Marques Vem com a Gildéia Marques Mas pra seguir Mas pra seguir sendo sincero Eu já esperei demais Eu Tentei ser Na sua vida Alguém raro Mas o certo Pra você Tava errado Fiz de tudo Que você Pediu Pra fazer E sei Acabei Te assustando Todo dia Um novo plano E você Só queria um tempo Um momento Um instante De prazer Então me diz O que é amor Pra você Até agora Não consigo entender Se eu fui o que muitos Procuram Então me diz O que é amor Pra você Com quantos corações Você vai ter que brincar Quantos eu te amo Você vai desperdiçar Com seu amor Aqui na sua frente Me diz O que é amor Pra você Eu Tentei ser Na sua vida Alguém raro Mas o certo Pra você Tava errado Fiz de tudo Que você Pediu Pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você E eu te amo você E eu te amo você Agora que arrepiei seu corpo inteiro Cê vai pro chuveiro pra tirar o meu cheiro E volta pro amor da sua vida Come a saliva no seu beijo Daqui uma semana já tá me ligando Pra buscar a quem o que lá tá faltando Eu dou o que te falta e ainda dou o sobrão Ou seja, você tem duas metades diferentes Te completando Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante A metade que dorme de conchinho A que não deixa dormir nenhum instante Daqui uma semana já tá me ligando Pra buscar a quem o que lá tá faltando Eu dou o que te falta e ainda dou o sobrão Ou seja, você tem duas metades diferentes Te completando Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante A metade que dorme de conchinho A que não deixa dormir nenhum instante Vem com o Juliana Marques Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Eu fecho os olhos Sucesso de Zainara Vem com a Gildéia Marques Vai, sai Só que dessa vez Eu não vou querer mais Vai, eu não aceito mais Eu sei o que você me fez Não, isso não se faz Vai, não volte nunca mais Lembro quando nos casamos Lembro quando nós fizemos Juras de amor Juras de amor Juras de amor Tudo o que você falou Tudo o que você me deu Você sabe disso São só migalhas de amor São só Tudo o que você falou Tudo o que você me deu Você sabe disso Você sabe disso São só migalhas de amor São só migalhas de amor Vai, sai Só que dessa vez Eu não vou querer mais Vai, eu não aceito mais Eu sei o que você me fez Não, isso não se faz Vai, não volte nunca mais Lembro quando nos casamos Lembro quando nós fizemos Juras de amor Juras de amor Juras de amor Tudo o que você falou Tudo o que você me deu Você sabe disso São só migalhas de amor São só migalhas de amor Tudo o que você me deu Você sabe disso São só migalhas de amor São só migalhas de amor São só migalhas de amor Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou Nem o tempo apagou Meu sentimento é de verdade A você Eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro E choro Sozinho Pensando em você Ai meu Deus Me diz porquê Eu me apaixonei Por ela Por ela Eu me apaixonei Por ela Por ela Eu só quero Eu só quero ter uma chance Pra provar Que o seu amor sou eu É que eu me apaixonei Outra vez Por você Meu grande amor Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou Meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro E choro Sozinho Pensando em você Ai meu Deus Me diz porquê Eu me apaixonei Por ela Por ela Eu me apaixonei Por ela Por ela Eu só quero Eu só quero ter uma chance Pra provar Que o seu amor sou eu É que eu me apaixonei Outra vez Por você Meu grande amor Oh 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 E nos teclados Estou Sozinho aqui Porque me abandonou Me deixou sofrendo Sem o teu amor E agora E agora Ficar 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 sem ti Não consigo Então Volta Vem ficar Pra sempre Comigo Vem com Judea Marques Vem se apaixonar Você Você disse Que era amor Tudo Que se sentia Por mim E agora Estou Sozinho aqui Porque Me abandonou Me deixou Sofrendo Sem o teu amor Sem o teu amor E agora Ficar Ficar sem ti Não consigo Então Volta Vem ficar Pra sempre Comigo E agora Ficar sem ti Não consigo Então Volta Vem ficar Vem ficar Pra sempre Comigo Seria mais fácil Se você saísse Se você bebesse Se beijasse Curtisse Se desse motivos Pro povo Falar Eu teria motivos Pra te odiar Mas quando você sai de casa Nunca tá acompanhada Não tá pegando nada Mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim Sabe o que eu preciso Teus Beijo Vem com Judea Marques Vem se apaixonar Mas quando você sai de casa, nunca tá acompanhada Não tá pegando nada, mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim, sabe o que eu preciso Beija outro pra eu ver, faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Beija outro pra eu ver, faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Beija outro pra eu ver, faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer A lágrima não vai voltar pra dentro do meu olho se eu te perdoar Eu não vou desvirar as vozes que eu virei chorando se eu te aceitar Então pega seu pedido de discurso e som A tentativa de ficar perto de mim E mexe só com o que você sabe E é deixar o que você sabe E é deixar pessoas a saudade E relacionamentos na metade E é deixar o que você sabe 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 Rua, rua Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus ovos E depois só rua, rua E é deixar o que você sabe E tá buscão, resenha do Diel Só pra se apaixonar Rodo becos e vielas E não encontrei ninguém Que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou Por essa cinderela Ela é da zona sul Lourinha do olho azul E o impasso é o pai dela Só porque sou neguinho Moro no barraquim Mas tem a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Pensa comigo Rodo becos e vielas E não encontrei ninguém Que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou Por essa cinderela Ela é da zona sul Lourinha do olho azul E o impasso é o pai dela Só porque sou neguinho Moro no barraquim Mas tem a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Sucesso Vamos de forró Resenha do Diel Vem, vem Morena da cintura fina Tu quer ser minha namorada Se tu te agarrar com o velho Garanto não paga nada Então a monta no cavalo Que hoje vai ser pressão Simbora beber o treia Dentro do meu caminhão Vamos assim ó Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Empinando o rabetão Desse jeito o vé se acaba Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Empinando o rabetão Desse jeito o vé se acaba Se acaba Vamos nesse clima ao vivo E o nome dele é Dudu Sucesso Morena da cintura fina Tu quer ser minha namorada Se tu te agarrar com o velho Garanto não paga nada Vem, vem Então a monta no cavalo Que hoje vai ser pressão Simbora beber o treia Dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Empinando o rabetão Desse jeito o vé se acaba Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Empinando o rabetão Desse jeito o vé se acaba Ei, ei, ei Vem Dei Eu REDU Aticco Dei Deus Em Obrigado.